Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês uma receita de tempero, um tempero caseiro. Esse tempero eu uso para temperar carne, frango, quando eu quero o arroz mais temperado também eu uso. E diversos pratos dá de fazer com esse tempero. Aí eu vou usar aqui, para fazer esse tempero eu vou usar alho, vou usar aqui pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebola, pimenta, pimenta a gosto, para quem não quiser não precisa. Aqui eu tenho o mix de salsinha, cebolinha e coentro. E aqui eu vou usar sal marinho. A receita vai ficar logo na descrição do vídeo, com as quantidades certinhas para vocês. Fica o tempero gostoso, não salga a comida, fica na medida certa o tempero. Agora vamos fazer, vamos levar tudo por multiprocessador para bater. Agora vamos colocar aqui, colocando aqui o alho, as pimentinhas, os pimentões, cebola, cebola cortei para ajudar, cebola, cebola média, mas todos esses ingredientes eu pesei antes para fazer essa receita, para sempre quando eu quiser né, para não dar errado. E às vezes quando a gente não adota fica, às vezes coloca mais, às vezes coloca menos. Aqui estou colocando agora o sal, o sal marinho. E essa receita fica um tempão na geladeira, sem problema. Agora vamos triturar todos os ingredientes do nosso tempero. Mas eu não vou deixar ele ficar muito pastoso, vou deixar ele ficar com os grãozinhos, para na hora que eu for fazer minha comida, que eu for colocar o óleo, colocar o tempero para passar, eu ver os pedacinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá aqui uma mexidinha Ó, dá um cheiro bom E é um tempero super cheiroso E aí 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 Olha gente, esquecendo uma coisa que eu adoro, assar pão, coloco duas colheres de sopa de açafrão, coloco duas colheres de sopa de açafrão. Aqui está pronto o nosso tempero, está aqui o tempero lindo, cheiroso, rico em nutrientes. Quanto mais dias passa na geladeira ele fica mais cheiroso, ele fica mais gostoso. Aí eu coloco no vidrinho assim e guardo na geladeira. Ele não perde fácil e ele facilita o nosso dia a dia, porque toda hora você fazer uma carne, vou ali preparar o tempero. E não precisa a gente ficar cheirando o alho toda hora. Aí você pode trocar o açafrão com outro tempero, se você não gostar do açafrão né. Gente, está aqui o tempero prontinho, vou levar para a geladeira. A geladeira ele fica... o que eu faço, eu nunca cheguei a perder nenhum tempero. Porque eu uso todo ele, deve dar uns dois, três meses na geladeira sem problema algum. Aí, espero que vocês tenham gostado dessa receita, receita fácil, prática, econômica. E deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.